O prefeito Marcelo Brinatti convocou ontem sessões extraordinárias para votar 22 projetos de lei na Câmara. Entre as propostas a serem votadas está a regularização fundiária e a fiscalização do parcelamento de solo em áreas rurais. A votação começa na próxima sexta-feira. Ao todo, são 22 projetos de lei que devem passar por votação para serem aprovados ou rejeitados ainda nesse ano. As sessões extraordinárias foram convocadas pelo prefeito com base na lei orgânica do município e do regimento interno da Câmara Municipal. É normal, na verdade, o governo, o prefeito, protocolar vários projetos extraordinários no final do ano. Isso aí é uma coisa já que acontece e era esperado. A única coisa que a gente vem preparando enquanto líder do governo nos últimos meses ou durante o ano é essa questão de tentar trazer o menos, a quantidade menor de projetos de urgência em extraordinárias agora no final do ano. O aumento das cadeiras na Câmara não está em discussão. Na pauta, não há nenhum assunto polêmico. Todos os projetos que serão votados nas sessões extraordinárias já foram apresentados antes ao Legislativo. Os vereadores também não recebem nenhum valor adicional. Entre os projetos a serem votados está a regularização fundiária e a fiscalização do parcelamento de solo em áreas rurais, onde existem terrenos e chácaras com metragem inferior ao que é permitido por lei. Também a lei de divisão territorial do município, que delimita a área urbana da cidade. Todos eles aí vêm realmente porque alguns têm um prazo para ser aprovados, mas conforme eu disse, boa parte deles já estão tramitando, já tiveram seus pareceres, inclusive alguns deles já foram votados em primeira discussão. Temos projetos importantes ali sendo pautados, o projeto de plano diretor que é o único que a gente vai conseguir aprovar esse ano, que é o do perímetro urbano. Depois temos aí relacionado também aquelas chácaras irregulares, o projeto de lei número 135, 66, que tem a ver com a regularização e a fiscalização. Mas tem outros também projetos muito importantes relacionados a Capismel. As sessões extraordinárias devem ocorrer nos dias 8, 15, 18 e 20 de dezembro. A Câmara Municipal vai publicar o edital de convocação em diário oficial e as reuniões serão abertas ao público. Nós temos protocolado na casa 22 projetos importantes para o desenvolvimento da cidade, para o fomento da economia e da estabilidade da cidade. E nós estamos então focados, a comissão de justiça, os nossos procuradores aqui da casa, que trabalham dando os pareceres, as comissões da casa, está todo mundo focado para que a gente possa fechar o ano aprovando esses 22 projetos.